Olá, grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Hoje começamos falando do Gabigol, que após o bom ano pelo Santos, está sendo assediado por vários clubes brasileiros. Um dos times que está de olho no atacante é o Flamengo. O jogador foi visto numa cafeteria na Barra da Tijuca, com o vice-presidente de futebol rubro-negro Marcos Brás. A foto já foi suficiente para começar aquela velha especulação de final de ano. Estaria, Gabigol, de malas prontas para jogar no Flamengo? O que se sabe é que o artilheiro do último brasileirão está fora dos planos da Inter de Milão, clube dono dos direitos federativos do atleta. Porém, o objetivo dos italianos é fazer dinheiro com o atacante e, por isso, pretende negociá-lo com outro grande clube europeu. Mas caso não consiga achar mercado na Europa, o Gabigol poderia ser uma interessante alternativa para vários clubes brasileiros. Boa noite, Chico. Boa noite, mestre Alberto Helena Júnior. O Gabigol se encaixaria bem no atacante? Como atacante do Mengão? Chico e Alberto Helena. Boa noite, meu caro Celso. Boa noite, Alberto Helena. Mestre Alberto Helena. Evidentemente, né? Ele pode não servir para a Itália, mas serve para todos os clubes do Brasil, Celso. Porque é um atacante diferenciado, um atacante que está no nível técnico bom, um pouco para cima do nível técnico, ele bem treinado, ele fica bem. E é um jogador super criativo, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E, evidentemente, eu acho que a melhor coisa que ele pode fazer na vida dele é ficar pelo Brasil. Ele não se deu bem na Europa, porque você sabe como é que é. Canelinha de vidro, meio chegado na noite, sabe? Coisas que lá na Europa hoje, dificilmente um jogador se dá bem tendo esse perfil. E, claro que, aqui no Brasil, ele tem sim muitos clubes para jogar. Se for para o Flamengo, vai ser um sucesso, do meu modo de ver. Porque o Gabigol gosta de dar show, o Gabigol gosta de casa cheia, o Gabigol gosta de dar espetáculo. Então, eu acho que está no caminho certo e tem que ficar no Brasil. Boa noite, Helena. Boa noite. Olha, eu não tenho a menor dúvida. Sou um jogador preciosíssimo, atacante, faz muito gol, é habilidoso, é veloz. Esse negócio de não dar certo na Europa, o cara foi lá e ficou um ano. Não deu certo num time, não deu certo no outro, porque a mentalidade é diferente. Ele precisava ter um tempo de adaptação que eles não deram. Joga, joga no meu time, eu sou técnico da Internacional do Milão. Ele joga, naquele time joga com o pé nas costas, joga. E no Flamengo jogaria demais. E o Santos que devia ter jeito de segurá-lo, né? Porque, afinal de contas, isso é para atacar, já foi feito para isso. E acaba não resultando, o clube que faz o jogador, acaba não aproveitando a melhor fase dele. Porque daqui para frente é que ele vai começar a ficar maduro. Eu também acho. Então, é um período agora dos próximos 4, 5 anos em que ele vai se configurar como um craque mesmo. Mas será que o Flamengo paga? O Flamengo paga, o Flamengo tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro e essa nova diretoria precisa se impor e tal, né? A proposta, a gente vai falar mais do Santos daqui a pouquinho. E, além do Gabigol, vai perder também outras duas peças importantes. Bruno Henrique e Vitor Ferraz. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Bom, e eu quero saber da enquete de hoje, que é justamente sobre o Gabigol. Já que o atacante está sendo assediado por vários clubes, nós queremos saber o seguinte. Você gostaria de ter o Gabigol no seu time em 2019? Sim ou não? Deu o seu palpite usando a hashtag Gazeta Esportiva ou pelo site Gazeta Esportiva.com. O mestre já disse aí, né? Que gostaria de... Se fosse a Inter de Milão, ficaria com ele. Você gostaria dele no Coríntio, Chico? Ah, gostaria. Gostar. Esse cara é um bom jogador. Um bom jogador para cima, né? Quando ele está mal, ele está jogando bem. Quer dizer, esse é o bom jogador, né? Quando ele está na má fase, a bola bate na canela, entra. Lembra aquele gol que ele fez contra o Corinthians aqui no Paquembu? Que ele tirou dois bec, dando um passo para trás. Quer dizer, foi um livre corpo, né? Imagina. Esperando que a bola sobrasse ali. E sobrou. Quer dizer, ele tem noção de área, né? Ele tem aquele domínio da área, do espelho da área, como se falava na nossa época. Ele tem esse domínio, do espelho da área. Então, o cara que tem esse domínio, nossa, ia encaixar que ele é uma luva no Corinthians. Tá certo. Bom. Tchau. Tchau.